Os alunos do Instituto Federal do Paraná participaram da etapa estadual da Olimpíada de Robótica, que aconteceu em Curitiba. A equipe conquistou o segundo lugar com a apresentação de um robô feito com peças de Lego e que se movimenta por meio de programação computadorizada. O projeto surgiu baseado na necessidade de atuação da robótica no campo da computação. Se a gente for analisar, a robótica está totalmente inserida no nosso dia a dia. Robótica, inteligência artificial e até existem pesquisas internacionais dizendo que até 2055 muita parte do trabalho manual será substituído por robôs. Então o projeto de robótica surgiu nesse sentido. E aí nós trabalhamos aqui semanalmente com os alunos e alguns professores apoiando esse projeto. A equipe se prepara agora para a competição participando de oficinas que são ministradas na sala de informática do Instituto. Um dos responsáveis por trazer o prêmio para a instituição foi o Fábio. Ele explica em detalhes como acontece a criação e desenvolvimento da robótica. Nessa pista tem percurso que você deve seguir. Aí para identificar o que o robô deve fazer, você tem sensores para deixar ele totalmente autônomo, caso se tiver um obstáculo, ele vai, esse daqui é um sensor ultrassônico, ele vai identificar esse obstáculo, vai desviar, vai seguir a pista, ele vai conseguir até mesmo pegar uma bolinha com essa garra aqui. As regras para a competição não são tão simples, mas eles fizeram tudo conforme manda o relatório para realizar o trajeto do robô seguidor de linha. A modalidade de resgate, o robô tem que fazer um percurso, é feita uma prova e eles passam os objetivos que o robô precisa cumprir. Então a gente tem que fazer a programação, a gente não sabe o que ele tem que fazer exatamente na prova, a gente tem que programar baseado nas regras da competição. O robô tem um tempo para ele fazer todo esse percurso, fazer todo esse resgate. E conforme ele ultrapassa os objetivos, faz os objetivos, ele vai fazendo uma pontuação e o objetivo é a gente conseguir concluir, fazer o resgate no menor tempo possível. A modalidade em que os alunos se inscreveram foi determinante para garantir a participação deles na próxima etapa. Concorrem agora a nível nacional. A gente tem o projeto para apresentar na próxima feira aqui do IFTEC, a gente está fazendo um projetinho que lembra aquele joguinho de passo-repasso para a gente apresentar. Se formos classificados também, vamos avançar para uma próxima etapa. E temos a sequência do projeto do nosso robô de resgate, que já está classificado para o nacional. E aí o robô faz o resgate, baseado em uma simulação de um desastre. O robô tem que ir e socorrer uma vítima. Nós temos uma competição estadual todo ano, e aí nós participamos desse ano da estadual e ficamos bem classificados em segundo lugar e fomos classificados para a etapa nacional. Que aí são as duas melhores equipes de cada estado. E não param por aí. Os planos agora é alcançar novos horizontes. Os meninos ficaram aí, nossa equipe ficou em segundo lugar e empatado na pontuação do primeiro lugar. Então foi por bem pouco que a gente não conseguiu ainda um destaque maior aí no primeiro lugar. Então vamos para o nacional agora e buscar o objetivo de vencer e conseguir levar o nome do IFPR mais além.